Dois jovens foram presos ontem à tarde na cidade de União. Eles são suspeitos de receptação de veículos roubados. Com a dupla, foram apreendidas duas motos. Os dois acusados de receptação foram detidos no município de União durante a abordagem de rotina da Polícia Militar. Gilvan Silva Lima e Matheus Lopes Cardoso pilotavam estas motocicletas roubadas. Uma delas foi comprada por R$ 500 e a outra foi adquirida numa troca por aparelho de som. A delegacia de Coelho Neto já havia dado a informação de que estava preso lá na cidade de Coelho Neto o indivíduo que havia roubado três motos naquela cidade e havia trazido para o município de União. E estavam nos dando a localização onde essas motos poderiam ser encontradas. Formamos uma equipe juntamente com a delegacia local. Conseguimos o êxito de localizar uma das motos na área urbana, onde ela foi vendida por R$ 500, a outra na área rural, onde o cidadão disse que trocou pelo som. Os presos foram trazidos para a central de flagrantes em Teresina. O acusado de ter roubado as motocicletas é o José Carlos. Ele está preso no município de Coelho Neto e já tem várias passagens na polícia pela prática de roubos de veículos. Segundo informações, esse José Carlos, que responde pelo alcunha de Celadinho, já tem várias passagens por roubo, inclusive na cidade de União como na cidade de Coelho Neto, do qual ele se encontra atualmente preso.